Mais esperto que o diabo. Esse é o nome de um livro de Napoleão Hill, um escritor norte-americano, esse livro ganhou o mundo em 2011, chegou ao Brasil em 2014, e ele fala de um suposto diálogo, de uma entrevista de Napoleão Hill com Satanás. E ali eles conversam, e ele vai mostrando como Satanás opera para destruir vidas, sobretudo no desenvolvimento empresarial, no desenvolvimento de autoajuda, com pensamentos negativos e essas coisas. Hoje eu vou mostrar, biblicamente, como ser mais esperto que o diabo. Você entenderá não pelos olhos de Napoleão Hill, mas você perceberá que a Bíblia, ela revela para você exatamente como Satanás está tentando destruir você. Como as mentiras de Satanás são ardilosas. As estratégias, as táticas, as armadilhas de Satanás. Então esse é um vídeo para aqueles que estão num conflito entre o bem e o mal. Um vídeo para aqueles que sabem que estamos no fim do mundo, nos tempos finais, que a volta de Jesus está muito próxima, e você precisa e quer estar preparado contra as armadilhas do diabo. Se esse assunto é importante para você, e você entende que nós precisamos ter os olhos abertos, estarmos atentos. Se você entende que o conselho de Jesus é correto, quando ele diz que devemos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes, esse vídeo é para você. Eu sugiro que você fique comigo até o final, porque eu vou mostrar três versos bíblicos e vou dar outros exemplos bíblicos também, para que você esteja preparado para as ciladas que com certeza o inimigo já está colocando aí na sua vida. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com a reflexão bíblica de hoje. E eu quero agradecer aqui a todos os membros do canal. São homens e mulheres de Deus, missionários, que têm possibilitado que esse ministério que eu exerço aqui na internet continue em todas as redes sociais. Então se você quiser saber mais sobre esse projeto, esse clube de benefícios, que são os membros aqui do canal, que recebem meditações secretas que eu escrevo e entrego só para eles. Se você quiser entender melhor esse plano de benefícios, esse clube de benefícios, no final do vídeo eu vou colocar um videozinho de dois minutinhos para você entender o projeto. Eu espero que você venha fazer parte dessa família. Bom, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Jesus veio aqui a essa terra, houve um momento onde ele passou 40 dias sem comer, no deserto. Aquele foi um processo de iniciação do ministério de Jesus, 40 dias no deserto. E você sabe que ali Satanás aparece, o diabo aparece para Jesus como um anjo de luz. Como um anjo de luz. E Satanás faz três tentações. E as três tentações, pasme você agora. Ele usa textos bíblicos para destruir o autor da Bíblia. Para para pensar na ousadia do diabo. Ele coloca Jesus no alto de um pináculo e diz, lança-te aqui embaixo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem e a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele usa a Bíblia. Ele usa, inclusive, o Salmo 91. Agora, perceba que o primeiro texto, que eu acho bastante importante, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14, diz assim ó. 2 Coríntios 11, 14. Anote esse texto na sua Bíblia. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. É o que está escrito aí na sua Bíblia. Ele usa disfarces. Satanás, para, não fique pensando que ele vai chegar só com filme de terror, com gente possessa por demônios, com drogas, com bebida. Satanás usa essas armas também, porque tem muito público para isso. Mas, entenda que Satanás, ele quer destruir os cristãos. Aqueles que estão no mundão já são dele. Ele tem que, na cabeça louca dele, porque ele é um psicopata, ele tenta arrancar pessoas do céu, do reino de Deus, para as trevas. É por isso que ataca tanto os teus filhos. É por isso que ataca tanto a sua vida. Quanto mais você tenta se aproximar de Jesus, mais ele te puxa. É uma luta, é um grande conflito. E ele, ele é astuto. Porque ele vai se aproximar de você como um anjo de luz. Mas, não necessariamente com a figura de um anjo como apareceu com Jesus. Ele vai aparecer em nome de Deus. Ele vai aparecer usando a Bíblia. Ele vai aparecer para você em cultos religiosos. Mas, sempre com uma estratégia para tirar você do caminho certo e das verdades bíblicas. Satanás, quando ele vê esse livro aqui, ele treme. Porque aqui dentro existe o caminho da salvação. Se ele consegue usar o nome de Deus e afastar você do livro de Deus, ele está ludibriando você. Ele é um ilusionista. O que eu e você precisamos é nos tornar mais espertos que o diabo. Mais esperto que o diabo. Nós não podemos cair na mentira. Até porque a Bíblia declara, a gente vai ler esse texto, que ele é o pai da mentira. Ele é um mentiroso. Então, ele engana. Ele é um grande ilusionista. Ele apresenta para você um oásis. Mas é uma miragem. Quando a gente cai, é pura areia. A gente vai seco achando que tem ali água viva, água de alegria. Mas não, é mentira dele. O que você precisa entender é que Satanás usa o nome de Deus. Usa a Bíblia para afastar pessoas das verdades bíblicas. Isso é uma estratégia que Satanás tem, sobretudo nos últimos dias. Para quê? Para tirar o povo de Deus do céu e colocar no inferno. Então, veja. Ele tem inúmeras, infinitas táticas e técnicas. Mas esse vídeo está falando de como Satanás usa todo um mecanismo para ludibriar pessoas que são cristãs. Você entende isso? Então, da mesma maneira que ele se apresentou para Jesus como um anjo de luz, ele pode se apresentar usando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia para destruir a sua vida. Porque foi exatamente isso que ele fez no deserto da tentação. Então, você que é mais esperto que o diabo, já entendeu que não é porque a pessoa lê a Bíblia, não é porque ela fala em nome de Jesus, não é porque ela está dentro de uma igreja, que ela é de Deus. Não é. Aliás, veja esse texto aqui, porque eu acho que ele é extremamente elucidador. aqui no livro de Mateus, olha só o que diz aqui Mateus 7, 21, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Não é quem fica, ah, Senhor, Senhor, é quem faz a vontade. Como que eu sei a vontade de Deus? Aqui dentro. E agora veja o verso 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ora, expulsar demônio não é do bem? Profetizar não é do bem? Fazer milagres e curar pessoas não é do bem? Pois Jesus vai dizer assim, não conheço vocês, se afastem vocês que praticam o mal. Eles curaram em nome de Jesus, mas pelo poder do diabo, para afastar pessoas da Bíblia. Eles profetizaram e as coisas aconteceram, mas pelo poder do diabo, não pelo poder de Jesus. Você entende? Eles expulsaram, eles curaram, tudo em nome de Jesus. Tudo dentro do ambiente religioso. Tudo envolto de louvores e de Bíblia aberta. Mas, na verdade, aquilo tudo era um grande teatro para afastar pessoas de Deus. E você precisa estar atento a isso. Eu não sei qual é a igreja que você frequenta, aquele lugar que você frequenta, mas você precisa estar atento. Porque se a sua igreja ou qualquer líder religioso apresentar um caminho diferente do que está na Bíblia, você tem que sair correndo. Porque isso é ação do diabo. Você imagine, são 40 mil igrejas cristãs. Todas dizem ter a verdade, mas cada uma ensina uma coisa diferente. Está errado, amigo. Você não está vendo que Satanás está fazendo uma grande confusão? Provavelmente, se você sente que alguma coisa está errada na sua igreja, é porque deve ter alguma coisa errada aí. Cuidado, amigo. Nós precisamos nos tornar mais espertos que o diabo. Você precisa estar simples como as pombas, mas sempre prudente como as serpentes. Vamos para outro texto? Vamos lá para Apocalipse? Você que percebe que estamos nos últimos dias da história desse mundo, que Jesus está muito próximo de voltar a essa terra. Olha só o que está acontecendo aqui. Apocalipse, no capítulo 16, no verso 14. Olha só o que diz aqui. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Apocalipse 16, 14. Espíritos de demônios. E eles realizam... Veja, não são os demônios. Espíritos de demônios que operam sinais miraculosos. É isso aqui no final dos tempos, amigo. No final dos tempos... Veja, segundo Coríntios 11, 14. Que não é de se admirar, porque o próprio diabo se transformará em anjo de luz. Ou seja, áurea de santidade, palavra aberta, igreja aberta. Se... Veja, para para pensar. Você é uma pessoa inteligente. Tente se colocar... Mesmo que seja ruim isso, é um exemplo horrível. Mas tente se colocar no lugar do diabo. Se você precisa conquistar cristãos para a morte eterna, você vai se infiltrar no meio deles. Você vai usar a linguagem deles. Você vai se disfarçar de um anjo de luz. Você vai ter palavras afáveis, bonitas. Palavras que fazem sentido. Palavras bíblicas. Mas Satanás já provou que ele usa a Bíblia para destruir até o Filho de Deus. Você acha que ele não vai usar a Bíblia para te destruir? É por isso que Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. É para examinar, amigo. Isso aqui não é um livro para você ler. Para você ler. A gente lê a Folha de São Paulo. A gente lê um jornal. Lê o UOL. A gente lê essas coisas. A Bíblia é para a gente pesquisar. É para a gente meditar. É para a gente estudar. Nunca se esqueça que Jesus Cristo disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele está tentando fazer aí na sua vida. E você vai ficar fazendo o quê? Assistindo Netflix? Maratonando o seriado? Você vai continuar vivendo como se não existisse um inimigo? Ora, é hora de abrirmos nossos olhos. É hora de você perceber o tamanho da maldade de Satanás aí na sua casa. Você não percebeu que o seu filho não é que está só distante de você. Ele está distante de Deus. E quando se distancia de Deus, se aproxima do diabo. E ele usa música. Ele usa amigos. Ele usa colegas. Ele usa livros. Ele usa tudo o que ele puder para roubar, matar e destruir. Agora, preste atenção aqui no livro de João. Eu quero que você acompanhe no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44. É um texto importantíssimo. Deve até estar sublinhado aí na sua Bíblia, amigo. Olha só o que diz aqui João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Satanás está enganando você. Satanás está mentindo para você. Ele veio para roubar, matar e destruir. E eu vou dizer uma coisa. Satanás trabalha muito aqui com a mente. Ou a sua mente vai construir você ou ela vai destruir você. E ele fica semeando pensamentos de depressão, de ansiedade, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de que você não vale nada, pensamentos de que você não tem futuro, pensamentos de que você é uma vítima, pensamentos de que você é um caso perdido, que você nunca vai vencer. Ele vai projetando pensamentos. Mas ele é um mentiroso, não se esqueça. Ele é um mentiroso. Você vale o sangue de Cristo. Você vale a vida do Filho de Deus. Ele morreu por você. Então, querido, em nome do Senhor Jesus só existe um jeito de você se defender de Satanás. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa passar mais tempo com esse livro. Leia a Bíblia. Estude as Sagradas Escrituras. Obedeça o que Jesus Cristo disse. Eu vou repetir isso para você. Obedeça o que está aqui dentro. Não obedeça placa de igreja. Não obedeça pastor. Não obedeça padre. Todos que vivemos aqui nessa terra somos pecadores, falhos, incoerentes, indignos. Mas se você seguir esse livro, esse livro vai trazer segurança para você. Obedeça os mandamentos. Obedeça o que a Bíblia diz. Estude as Sagradas Escrituras. Porque é o único jeito de você se preparar. Estar preparado contra as ciladas do diabo. Você quer ser mais esperto que o diabo? Não adianta ler o livro de Napoleão Hill. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa passar tempo meditando com as Sagradas Escrituras. Ah, querido. Se esse vídeo aqui fez sentido para você. Inscreva-se aqui no canal. Porque eu estou sempre gravando vídeos para você aqui. Sempre para fortalecer a tua fé. Para você ser abençoado. Para você receber as bênçãos do Senhor. Para que eu possa orar por você. Orar pela sua família. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E se você puder ainda se tornar um agente missionário. Pregando o Evangelho. Vem aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Para que elas também estejam preparadas. E se tornem mais espertas que o diabo. Um grande abraço para você. Fique com Jesus. E vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus. Livra-nos das armadilhas do mal. Livra-nos de Satanás e de seus anjos. Que vieram para roubar, matar e destruir. Salve-nos para o teu reino. E nos ajude a estarmos atentos. A termos amizade contigo. E conhecermos bem as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo. Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Deus é sua força e fortaleza.